Luna, você tem andado por aí, feito campanha nesse segundo turno, segundo turno que o bolo está crescendo, o Ricardo Nunes caindo, e a gente torce para que no dia da eleição a gente consiga virar. O que você está sentindo na rua aí? Como é que está essa briga? Bom, primeiro que ninguém aguenta mais a prefeitura como está. Muita reclamação na área da saúde, muita reclamação na área da mobilidade e do transporte, porque a gente está vendo vários cortes de linhas de ônibus, a gente está vendo as filas e filas para exame, consulta, falta remédio, então há uma sensação de insatisfação e de querer mudança. E essa mudança só pode ser feita com o nosso candidato, Guilherme Boulos e Marta Suplicy. Primeiramente porque a gente já teve gestões aqui que mudaram a vida das pessoas. A gestão da Marta foi uma gestão muito marcante na vida das pessoas, na questão do transporte, com bilhete único, os céus. Vai precisar agora virar esse voto, mostrar para as pessoas que pode ter medo da mudança quando ela é para melhor, mas o que a gente precisa também contar para as pessoas é que a cidade vai piorar. Se Ricardo Nunes for reeleito, junto com Bolsonaro e com bolsonarismo, a cidade vai piorar muito.